Música O índice nacional de preços ao consumidor amplo 15 teve alta de 0,60% em Porto Alegre neste mês. O indicador regional ficou abaixo da média do país, que atingiu 0,71%. Os dados são de uma pesquisa do IBGE, divulgada nesta quinta-feira. Os preços foram avaliados entre 12 de dezembro e 14 de janeiro. Entre os itens considerados importantes para quem recebe entre 1 e 40 salários mínimos, a alimentação teve maior peso, para o que o IPCA 15 tivesse elevação em todas as regiões metropolitanas analisadas. Música Uma obra iniciada para a Copa do Mundo de 2014. Sete anos depois, a trincheira da avenida Nita Garibaldi, na zona norte de Porto Alegre, está finalizada. A passagem por baixo da terceira perimetral foi liberada em 2016. Depois disso, a construção parou e foi reiniciada em abril de 2018. A obra foi interrompida diversas vezes para acertos no projeto e por pendências entre a Prefeitura e o consórcio responsável. Vários erros de projeto, como a maioria das obras da Copa, e que na execução tiveram que ter aditivos. Esses aditivos, no caso dessa aqui, chegaram ao máximo legal, que foi de 25% em alguns itens. Então, enfim, está finalizado, não no prazo que a cidade gostaria, mas está sendo entregue. Conforme a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade, nesse cruzamento com a terceira perimetral, circulam 75 mil veículos por dia. A liberação deve melhorar o trânsito em direção à zona norte, desafogando vias como a Nilo Peçanha. O custo total da obra, com 210 metros de extinção, foi de 21 milhões e meio de reais. O objetivo da ESMIM é terminar ou reiniciar outras obras planejadas para a Copa de 2014 nos próximos meses. É a Ceará que vai abrir. O contrato termina em março e as placas já chegaram, então vai ser entregue sim em março. E depois nós temos a Cristóvão Colombo, que prazo é da empresa até outubro também, e ela concluir. Então, veja bem que nós temos toda a entrada da cidade sendo liberada. A Tronco, ela está neste caminho, que depende de retirada de 28 famílias ainda pelo DMAB, e está sendo refeito o contrato para verificar os custos que a obra está parada pela empresa, por falta de pagamento, para ordem de reinício. A gente quer reiniciar ainda nesse primeiro trimestre. Fiscalização para coibir a atuação de flanelinhas em Porto Alegre. Um assunto que ainda divide opiniões. Estava demais, né? Eles estavam cobrando o que queriam, se a gente não pagasse, talvez até o carro seria depredado, né? Todo mundo precisa trabalhar. Desde que os caras não fiquem apertando, espere o que a pessoa queira dar, né? A lei que proíbe a atividade foi sancionada na semana passada. Desde então, a Guarda Municipal vem fazendo blitz em locais de grande circulação e eventos. Nesta abordagem, na rótula do Papa, os policiais flagraram dois flanelinhas. A multa é de 300 reais. Em caso de reincidência, o valor sobe para 600. Cerca de 30 pessoas já foram multadas. Porto Alegre convivia com medo. O medo de ser agredido, o medo de ter o seu carro depredado e a extorsão. Ou seja, me dê 20 reais, 30 reais, 40, 50 reais até em jogos, shows, para a prestação de um serviço que não tinha garantia. De acordo com a Secretaria de Segurança, apenas 99 dos cerca de mil flanelinhas da cidade estavam sindicalizados e aptos a trabalhar. Os demais atuavam irregularmente. A Prefeitura diz que tem oferecido alternativas para reinserir os guardadores de carro no mercado de trabalho. Mas que a adesão é baixa. Está sendo ofertado vagas de emprego para os flanelinhas que estavam trabalhando nessa ilegalidade, podendo eles se qualificarem, terminar o estudo através do EJA e arrumar um emprego. Para os motoristas, a orientação é não dar dinheiro a quem segue na atividade. Nesta quinta-feira, o sol deve aparecer entre nuvens no Rio Grande do Sul. Os períodos de maior nebulosidade devem ocorrer no leste, no norte e no nordeste. As regiões da Serra e Litoral Norte poderão ter ocorrência de chuva. A temperatura será amena em todo o estado, não passando dos 30 graus. Porto Alegre terá um dia de sol e nuvens. Os termômetros marcam entre 20 e 28 graus. Em Vacaria, na Serra, a mínima foi de 14 e a máxima chega aos 20. Na Campanha, em Dom Pedrito, a temperatura varia entre 18 e 28 graus. A tarde dos integrantes do Ministério Público Gaúcho começou com visitação ao Centro de Eventos da Universidade Federal de Santa Maria, onde será realizado o primeiro júri popular do caso da Boate Kiss. Eles também estiveram no que restou do incêndio da boate. No interior do prédio, puderam ver em loco o palco da tragédia, que em 27 de janeiro de 2013, matou 242 pessoas e deixou feridas 680. O local foi classificado como uma verdadeira armadilha. A forma como ela foi estabelecida, a saída, o embretar as pessoas lá no canto à direita para apagar e não poder sair dali, onde estava o palco, a esquerda do palco, onde teve incêndio, a esquerda, onde tem um outro palco menor, que as pessoas sequer conseguiram saber o que estava acontecendo, o fato de não ter janela, não ter seda de emergência, então o fato de ter aquelas barras de contenção para que não chegasse à porta, a quantidade de pessoas que não tinha condições de estar naquele local, então nós não temos dúvidas, que era uma armadilha. Dia 16 de março serão julgados em Santa Maria, pelo incêndio da Boate Kiss, os músicos da banda Gurizada Fandangueira, Luciano Bonilha e Marcelo Jesus dos Santos, o empresário Mauro Hoffmann, sócio da Boate, e o proprietário Elisandro Spor. Esse seria julgado em Porto Alegre por concessão do Tribunal de Justiça. Só que, na visão do Ministério Público, essa decisão fere a regra de unicidade de julgamento constante no Código de Processo Penal. Com isso, o MP entrou com recurso especial e pedido de concessão de efeito suspensivo, solicitando ao STJ que determine que Elisandro Spor seja julgado junto aos demais em 16 de março, na cidade de Santa Maria. Os princípios que rege o Tribunal de Júri, eles estão focados claramente na questão da unidade do julgamento. Então, o julgamento tem que ser junto em Santa Maria. E nós sempre tivemos essa posição e vamos insistir nela. Mas com o cuidado de que isso não atrase o julgamento. Ou seja, nós queremos respeitar a data de 16 de março e que o nosso recurso, ele tenha que, porque tem um pedido de suspensão de uma espécie de iluminato, para que o Tribunal determine que o Real de Porto Alegre seja julgado em Santa Maria ainda neste período. Legenda Adriana Zanotto